Alô, central vivo, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, aqui é Davi, você foi premiado, qual o número da senha? Eu fui premiado de ninguém, você não tá falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, eu não sou bandido não, tudo bem? Cidadão, tá? Cidadão como? Você me liga dizendo que eu fui premiado O senhor poderá receber um processo, por estar falando isso, de qual presídio eu tô falando Após meta um processo, eu sou advogado corno Eu vou bloquear, corno não, me respeite, eu vou bloquear o seu chip, tá bom? Corno e ladrão Entendeu bem? Após bloqueei Eu não sou corno não, não sou corno não porque eu sou bicho, tá bom? Ah, eu tô vendo, sua voz é de bicha mesmo Seu pirangueiro safado É, padrão, mas... E o cabra corno Diga aí, não, corno eu já fui um dia Diga aí, tu tá falando de qual presídio aí, irmão, diga aí, oito ou oito é o quê? Eu falo aqui de Fortaleza, cabra macho, viu? Valeu, parceiro Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba Cabra macho também Tu é do Catulé da Rocha, Paraíba? Isso E como é que tu tá na Bahia? É porque eu sou trabalhador, tô aqui na Bahia, aqui trabalhando, cumpadre Ah, o senhor é advogado, é isso? Sou advogado, tá precisando de quê aí pra lá se faltar isso? Cobra, cobra quanto me tirar da cadeia? Rapaz, eu lhe cobra aí 40 contas, eu vou lhe tirar Você tá onde aí? 40 contas, você tá doido, né, mano? 40 mil Qual foi o crime que o senhor cometeu? E o ladrão é tu, mas tu é certo que eu Mas eu sou um ladrão dentro da lei, diferente de tu Então, eu sou um ladrão dentro da lei, diferente de tu Eu sou um ladrão dentro da lei, diferente de tu Ih, ou, como é que tu tá nois? A CIDADE NO BRASIL